Música O meu coração Ela é toda especial No seu jeito de olhar Construída por ti Posso confiar Nem parece um robô Companheira tão fiel Minha amiga Tudo que ela quer É me ver sempre feliz Por isso eu canto alegre A nossa amizade De lado a lado com o homem Tudo pode acontecer Brilha a minha amiz Meiga como ninguém É amiga pra valer Nunca vai magoar O meu coração Ela é toda especial No seu jeito de olhar Construída por ti Posso confiar Nem parece um robô Companheira tão fiel Minha amiga Minha amiga 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 Tudo que ela quer É me ver sempre feliz Por isso eu canto alegre Por isso eu canto alegre A nossa amizade Por isso eu canto alegre A nossa amizade É me ver sempre feliz Por isso eu canto alegre A nossa amizade